E Teresina vai ganhar uma nova ponte sobre o rio Poti. Vinícius Weiner nos informa. Durante a solenidade no Palácio da Cidade, o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, assinou a ordem de serviço garantindo a retomada da construção da nova ponte sobre o rio Poti, que vai ligar as zonas leste e norte da capital. Foi uma alegria total, já fizemos reunião lá e agora é pra valer. Destratamos outros que não queriam, que largaram a obra de qualquer forma lá. E agora está recomeçando e tem início, meio e fim. A nova ponte vai ligar o bairro Água Mineral, na zona norte, ao bairro Ininga, aqui na zona leste da capital. O investimento no total vai passar de 40 milhões de reais, através de um financiamento com a Caixa Econômica Federal. A obra estava paralisada desde março do ano passado e passou por um processo de relicitação. Essa obra faz parte de uma leva de obra que temos com a prefeitura, em especial essa, financiamento com recursos do FGTS, onde vai melhorar a mobilidade da região. Praticamente nós não tínhamos nada da obra, não temos nada da obra. Essa obra vai ser feita por inteiro. É um investimento de 42 milhões de reais que o prefeito de Teresina vai fazer e vai entregar para a cidade, e que é uma obra de uma importância para cada região imensa. É uma obra de mobilidade urbana de superimportância para a nossa capital. Como todos sabem, Teresina é uma cidade banhada por dois rios, sendo que o rio Puti atravessa a cidade ao meio, praticamente de ponta a ponta. Então, a gente há necessidade de novas pontes sobre o rio Puti. A obra tem um cronograma físico de 14 meses, ou seja, aproximadamente em abril do ano que vem, de 2024, a gente estará inaugurando essa obra. É isso, e essa obra é de fundamental importância, como disse aí todos os entrevistados. E principalmente vai servir quem mora ali na região leste, próxima Avenida Presidente Kennedy, logo depois muitos empreendimentos, muitas casas, muitos residenciais sendo construídos, e isso vai desafogar o trânsito. Ali na Avenida Presidente Kennedy, Dom Severino, João XXIII, essas pessoas vão entrar logo ali à direita, vindo no sentido norte-centro, as pessoas pegam logo ali a Avenida e saem logo lá próximo à Universidade Federal, ao Água Mineral, enfim. Vai ser uma de importância fundamental essa ponte. A gente torce, sim, que saia, porque isso vem desafogar o nosso trânsito, vem mostrar a nossa evolução enquanto uma capital brasileira.